O fato do Sheila ser um dos destinos com maior imunidade do mundo é que o Lucas pôde ver as estrelas do melhor mirante do planeta. O fato de ter uma ótima infraestrutura de saúde e medidas sanitárias é para que a Cláudia e o Lewis possam treinar em contato com a natureza. Todos os protocolos e certificações internacionais são atendidos para que o UAU! Os pulos, as histórias e todos os brindes voltem. Hoje no Sheila estamos fazendo de tudo para que você possa aproveitar novamente e se sentir em segurança. Sheila is back!